Eu sou o coronel-intendente Luiz Fernando, eu trabalho aqui na Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, mais especificamente na Diretoria de Economia e Finanças. A intendência, ela também tem todo um braço de emprego, que nós costumamos chamar de intendência operacional. Ela é chamada a ação justamente nesses casos, como vem acontecendo recentemente em algumas missões de LO no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, nas tradicionais operações que o Ministério da Defesa coordena nas fronteiras brasileiras, em algumas ações cívico-sociais ou até em atendimento a calamidades, como aconteceu há anos atrás na região serrana do Rio de Janeiro. Atendemos conferências internacionais, competições como campeonatos de futebol, olimpíadas, etc. Em todas essas ocasiões, a intendência, coordenadamente com o comando dessas operações, prevê e provê o apoio necessário para que as missões sejam cumpridas a bom termo. O avião decolando e cumprido a missão é apenas a ponta de um grande sistema, que a gente pode considerar em termos maiores como uma grande logística. E a intendência nesse aspecto é a parte fundamental. O oficial-intendente, já desde o cadete, ele é apresentado a ele um conjunto muito eclético de tarefas. Tareia de administração, contabilidade, finanças, gestão de material, pesquisa operacional, engenharia de alimentos e por aí vai. Existe realmente um currículo bem grande que o cadete cumpre. O importante é que ele seja um oficial de mente aberta, um oficial que goste de novos conhecimentos, que goste de desafios, porque ele frequentemente vai ser chamado a resolver problemas que ele não conta com conhecimento já vindo com ele. Ele precisa realmente desenvolver, motivar equipes, liderar para cumprir a missão que frequentemente ele é chamado a contribuir. O oficial-intendente da Força L é um oficial que anda na velocidade do avião.